Atos 16, 16 diz assim E aconteceu que indo nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores e esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo e isto fez ela por muitos dias Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela E na mesma hora saia E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida Paulo e Silas os levaram a... Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados E apresentando-os aos magistrados disseram Estes homens, sendo judeus, nos perturbaram a nossa cidade E nos expõe a costumes que não nos é listo receber nem praticar Visto que somos romanos E a multidão se levantou unida contra eles E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram-os açoitar com varas E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão Mandando o carcereiro que os guardaste com segurança O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou em cárcere interior E lhes segurou os pés no tronco Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus E os outros presos escutavam E de repente sobreviveu um tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere moveram E logo se abriram todas as portas E foram soltas as prisões de todos Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão Tirou a espada e quis matasse Cuidando que os presos já tinham fugido Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo Não faça nenhum mal Porque estamos todos nós aqui E pedindo luz, saltou de dentro todo o trêmulo E se prostrou ante Paulo e Silas Retirando-os para fora, disse Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus E será salvo tu e a tua casa Amém? Se assente adorando a Jesus Glória a Deus Aleluias Irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler É um texto bastante conhecido de todos Que fala um dos momentos mais incríveis Que o apóstolo Paulo viveu na sua vida É do conhecimento de todos Que Paulo era aluno do doutor Gamaliel Aprendeu aos pés de Gamaliel E este Sendo um aluno muito dedicado Fez muitas coisas Por causa da lei Dentre elas Perseguiu a igreja Porque considerava ele A igreja de nossos senhores Salvador Jesus Cristo Ser uma seita Mas A Bíblia diz que aquele que toca Em nós Na igreja Está tocando na menina dos olhos de Deus E ele tentou diversas vezes Contra a igreja Ele obrigava os cristãos A blasfemar contra o nome de Jesus Cristo Perseguiu bastante Até que um dia ele pede cartas Para ir a Damasco Tudo isso em nome da lei Em nome da religião A religião é um perigo Aleluias Os religiosos eles fazem de tudo Até matam Para demonstrarem serem santos Para demonstrarem Serem os homens da lei E isso é perigoso Então em nome da religião Ele agora está indo a Damasco Para perseguir a igreja Para acabar com um culto como esse Só que Jesus Aparece a ele no meio do caminho Ele cai quando vê aquela luz forte Aquela voz Paulo Paulo É duro contra ti Recalcitrar contra os aguilhões Porque tu está perseguindo a mim E ele diz Senhor Quando foi que eu te persegui? Quando tu persegue a igreja A mim tu persegue Paulo Aleluias Ainda se chamava Saulo E Deus então O que que Jesus faz? Deus dá uma ordem ao profeta Ananias Que agora vá orar por ele Vá pôr as mãos sobre ele Para que ele seja cheio Do Espírito Santo E Ananias teme Senhor Eu tenho ouvido os males Que esse homem faz E o Senhor quer que eu vá lá Pois é vá Porque pra mim Um vaso escolhido Mas estava perseguindo a igreja Mas eu escolhi Mas era cachaceiro Mas eu escolhi Mas era traficante Mas eu escolhi Mas era macumbeiro Mas eu escolhi Mas não prestava Mas eu escolhi Mas estava perdido Mas eu escolhi Dava trabalho Mas eu escolhi Quando Jesus escolhe Acabou Pode alguém querer apontar o passado Pode falar o que for Uma vez que ele escolheu Está escolhido E pronto Aí ele vai Ora Porque Saulo fica cego Quando ele vê O Senhor aparece No seu resplêndor máximo Provavelmente Ele ora E as escamas Caem em seus olhos E agora ele chega Testemunhando de Cristo Pregando o Evangelho E o povo que está ouvindo Não está entendendo nada Porque onde ele Estava contra o Evangelho E hoje ele está A favor do Evangelho Talvez teu marido Hoje Está contra o Evangelho Talvez teu filho Hoje Está contra o Evangelho Mas amanhã Ele vai estar Defendendo o Evangelho Louvado seja Deus Porque é assim que Deus É assim que Deus faz Quantas pessoas Odiavam crente Os nordestinos Eles tem uma mania De dizer É fulano Agora passou Para a lei de crente Eu não gosto Desses povo Da lei de crente Aí fica crente E defende A lei de crente Aleluia Louvado seja Deus Por onde passa É assim que Jesus faz E agora Saulo Que agora é Paulo Vai defender O Evangelho Quando ele passa A pregar o Evangelho Ele perseguiu Agora ele vai ser Perseguido Porque a gente Colhe Aquilo que a gente Planta Então cuidado Com o que você anda Plantando Amém Aí Ele é perseguido Tentam matar ele Mas Escondem ele Coloquem um cesto Desce pelos muros De Jerusalém E Paulo Vai ficar 14 anos Escondido 14 anos Escondido Isso me chama Muita atenção Né Porque a convenção Dele foi Maravilhosa Extraordinária O próprio Jesus Pregou pra ele Será que o cabo Era ruim De aceitar Jesus O próprio Jesus Ganha ele Aleluia Pra si mesmo Ele se converte Agora Ananias Vem Põe a mão Ele é cheio Do Espírito Santo As escamas caem Olha a história Desse homem Agora ele chega Pregando Só que agora Ele fica Escondido Tem gente Que tem um início Ministerial Extraordinário Que todo mundo Já vê Que tem uma Grande chamada Deus usa profetas Como Ananias Confirma a chamada Confirma o ministério E de repente Essa pessoa some Aí alguém pensava Morreu Não, não tinha chamada Você que pensa Que não tinha Aleluia Tá só aprendendo Tá só num momento Com Deus Sabe por quê? Até então Tudo que Paulo tinha Ele aprendeu com Gamaliel Então se ele fosse pregar Ele ia falar O que eu aprendi com Gamaliel Eu quero pregar essa noite Mas Deus leva ele Com o processo Depois desse processo Que dura 14 anos Ele chega Mas agora Ele não vai pregar O que ele aprendeu Com Gamaliel Ele vai dizer O que eu recebi Do Senhor É isso que eu vos ensinei Então quando Deus Nos esconde Quando Deus Nos amassa Quando Deus Nos protege É porque ele quer Nos ensinar Aleluia Louvado seja Deus Talvez você Tá vivendo um processo Que parece que você Tá escondido Parece que a chamada Não tá mais valendo Mas Deus vai te chamar Qualquer hora Pra cumprir O que ele te prometeu Lá no início Quem acredita Adora Jesus Aí agora Ele aparece Quando ele aparece Agora o bicho Tá brabo No conselho Dos discípulos Ele tá tomando Decisões doutrinárias Nas reuniões de obreira A palavra dele Tem peso Ô glória É por isso Que Deus Leva o crente Pro processo O problema Dessa geração Mimimi É que não quer Passar pelo processo Se não tem oportunidade Vou mudar de igreja Vou procurar outra igreja Que reconheça O meu valor O problema Não está na igreja Meu querido De que adianta Ser reconhecido Pelos homens E não por Deus É melhor ficar No processo Porque depois Que passa o processo Aí irmão Já era Aí a palavra Tem peso Aí aonde falar Deus fala Aí aonde estender a mão Deus estende junto É por isso Que é importante O processo Passe pelo processo Ele aparece Agora ele vai fazer Algumas viagens Missionárias Que todo mundo conhece Ele vai Viajar com Barnabé Barnabé Um companheirão Até que eles Na viagem Levam um garoto Chamado João Marcos No meio do caminho João Marcos Volta pra trás Quando vão viajar De novo Agora João Marcos Quer ir E Paulo Fica irritado Paulo não Esse menino não vai Ele abandonou a gente Aí no meio do caminho Aí Paulo E Barnabé Se desentendem Peraí Dois obreiros Se desentenderam? Sim Por causa de outro obreiro Sim Isso acontece O que não pode acontecer É Jesus voltar E esses dois obreiros Estarem desentendidos Acontece Na nossa trajetória De a gente se Desentender com alguém Como diz no Nordeste Emendar um bigode Com alguém Sim Tem gente que nunca Participou Numa reunião de obreiro Mas se tu participar De uma reunião de obreiro Você vai olhar assim Uma daquelas Bem pesadas Você vai falar Meu Deus O que é isso? Eu pensei que esse povo Era crente Tem reunião de obreiro Que parece que nem O nosso pastor É crente É irmão O negócio Mas no final Dá tudo certo Tá todo mundo orando Tá todo mundo crente Tá todo mundo unido Porque essas coisas Acontecem No decorrer da nossa caminhada Nós vamos nos desentender Com alguém? Sim Paulo se desentende Com Barnabé Por causa de João Marcos Mas quando Paulo Está prestes A partir Quando ele diz Que combateu Bom combate Acabou a carreira Guardou a fé Sabe o que ele vai dizer? Olha Traga Os meus livros E traga também João Marcos Porque é de muito valor Pra mim Entenda No início Ele fica triste Porque João Marcos O abandona Agora ele está reconhecendo O valor de João Marcos Eu vou liberar Uma palavra profética Talvez alguém Se desentendeu Com alguém Mas esse alguém Ainda vai fazer a obra Junto Porque o Espírito Santo Vai colocar cada coisa No devido lugar Irmão Não vai ficar De coração Chateado Com nenhum Irmão Porque a Bíblia Diz Aleluia Que a gente Tem que seguir A paz Com todos E a santificação Sem a qual Ninguém Verá O Senhor Não desentendeu Não desentendeu Com alguém Procure ele Peça perdão Entenda O maior prejudicado Num pedido De perdão É o inferno Louvado Seja Deus Seja Deus Pegar ali Pegar ali Não vá Não vá E ponto E ponto É melhor Obedecer Do que Sacrificar E de que Adianta ir Sem Deus Ir junto Você vai fazer O que lá Sem Deus Aleluia Até que Paulo Vai ter Uma visão Ele vê um varão Macedônico Que está chamando Ele Olha Paulo Venha Venha Acenando Passa a Macedônia E ajuda Nos E Paulo Entende Que Deus Quer ele Na Macedônia Ele vai Mais Silas Agora Para Macedônia Chegando lá Uma mulher Chamada Lídia Que era Uma mulher De ótimo Testemunho Uma mulher Crente Insiste ali Para eles Ficarem ali Na casa dela E eles ficam E agora Eles tem uma rotina Que todo Crente tem Crente Aonde chega Ele procura Um lugar Para orar Porque crente Não vive sem orar Né Assim como O oxigênio É para a gente Respirar E ficar vivo É a oração Para o crente Ficar vivo Espiritualmente Falando A gente tem que orar Crente ele anda Orando Ele dorme Orando Ele pesca Orando Ele dirige Orando Crente é De vez em quando Você vê alguém Falando sozinho No carro Assim do seu lado Você fala Meu Deus O pulando está falando Sozinho Não está nada Ele está falando Com o Pai O Filho E o Espírito Santo De Deus Crente A gente tem que orar A gente tem que orar E orar E orar A batalha do crente Na oração O crente está na prova Ele vai para a oração Não adianta brigar Não adianta Eu dizia algo Numa pregação Que a derrota De muitos crentes Hoje é querer resolver O negócio Assim ó Na vertical Aqui na terra Não vou resolver Com minhas próprias Não, não, não O negócio com crente Você resolve assim ó A gente pega a batalha E leva para cima A gente é como águia A águia O inimigo mortal dela É a serpente Se a águia For brigar com a serpente No chão Ela perde Porque a estabilidade Da serpente Está no chão A estabilidade Da águia Está no alto Então pega A sua luta E leva para o alto Como é que eu faço isso? De joelho O crente ainda resolve As coisas orando Louvado seja Deus E Paulo agora vai orar Só que quando Paulo passa Ele encontra um problema Que de início Não é muito um problema De início parece normal Tem uma moça Que tem um espírito De adivinhação E a Bíblia diz Que ela dá muito lucro Para os seus senhores E quando Paulo e Silas passam Ela olha e diz Esses homens Que vos anunciam A salvação Crente tem que anunciar É a salvação Não é o pecado De quem caiu De quem errou De quem Não, não, não Não perca seu tempo Anunciando miséria Dos outros Não Anuncia a salvação Que saia palavras Da sua boca Que edifique Não que escandalize Eu nunca vi uma geração Que gosta de anunciar Tanto fracasso Dos outros Irmão senhor Não posso ajudar Alguém Estender as mãos Para se levantar Porque a Bíblia diz Quem pensa Está de pé Cuide Para que não caia Anunciam a salvação Esses que vos anunciam A salvação São homens de Deus Aí Paulo passa Outro dia Paulo passa De novo Esses que vos anunciam A salvação São homens de Deus E aquilo vai Incomodando Paulo Até que chega um dia Que o crente Irmão Não é porque é crente Que todo dia Ele está de bom humor Não Tem dia que a gente Amanhece Se o cão Entrar na nossa frente Ele volta Para o quinto Dos infernos Ligeiro Aí Paulo Esse dia Amanheceu Meio brabo Aí Vem a mulher De novo Esse que vos Anuncia Paulo Calha a boca Espírito imundo Em nome de Jesus Sai dela Aí a Bíblia diz Vendo Os Seus Senhores Que a esperança Do seu lucro Estava perdida Isso me chama atenção Por quê? Porque ela Adivinhava E isso Gerava Lucro Revelação Que gera Lucro Não vem da parte De Deus Isso é coisa De adivinho E na internet Estamos na era Da internet O que mais tem São Homens e mulheres Que tem um espírito De adivinho Eles ficam Lá na internet É É Só você entrar No facebook As lives Das revelações Eles ficam lá Revelando E revela Revela Eles revelam Mais em meia hora De live Do que João No apocalipse inteiro É incrível Eles ficam lá Revelando 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 Aí a gente olha Tem 11 mil pessoas Online Aí a gente pensa Meu Deus Será que tem algum crente Na nossa congregação Online Aí E eles ficam lá E revela Revela Aí eles param E dizem assim Olha Deus me revela 100 pessoas Aqui agora Que se compartilhar Tem uma palavra De Deus Pra você Aí eles mandam O número Quando a pessoa Entra no número Tá lá Eu tenho uma palavra De Deus Pra você Mas você tem que fazer Um pix De 100 reais Ou seja Eles não estão Revelando nada São adivinhadores Adivinham Pra gerar lucros Mas Deus Tá levantando Uma geração De Paulo E Silas E a mamata Desses palhaços Vai acabar Aleluia Louvado seja Deus Chega Essa desordem Vai ter fim Porque Deus Tá levantando Os cabra machos E as mulheres Fêmeas Que terá coragem Pra repreender Pra ir contra Esses espíritos De adivinhação Falsos profetas Ezequiel disse Acerca deles Que eles dizem Ezequiel 13 Quando Dizendo assim Diz o Senhor Quando o Senhor Não tá dizendo Nada Eles tão lá Toda hora Deus tá falando Deus tá me mostrando Assim diz o Senhor E Deus lá do céu Eu mesmo não Não, 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 não Mas As pessoas Gostam disso Quer ver A igreja Encher Fulano Revela Até CPF Vai tá Conosco Irmão Me diz uma coisa Não é que eu seja Muito extremista Não Mas pra que Alguém revelar O meu CPF Eu já sei Pra que Alguém revelar Minha placa Do meu carro Se eu tenho Um carro Mínimo Que eu tenho Que saber dele É a placa Não é verdade? Mas eles revelam Esses Picaretas Me desculpe a expressão Eles tem Um conjuntinho Deles E Eu vou aqui Desmascará-los Porque eu já vi Um no culto Eles entram No facebook E procuram A mente deles É fotográfica Eles identificam Alguém Olha lá Os parentes Aí eles começam Assim diz o senhor Quem é fulano de tal? Aí provavelmente É um irmão Uma mãe Um amigo Bem próximo Aí a pessoa Começa a chorar Fica emocionante Aí revela São revelações Sem fundamentos A pregador Mas tu não crê em revelação Crê O Deus é Deus De Daniel 2 22 Ele revela O profundo O oculto O escondido E conhece O que está em trevas O meu Deus Revela sonho De faraó O meu Deus Revela Escrita Que foi o dedo dele Que fez na parede De Belsazar O meu Deus Revela Aleluia Sonho De Nabucodonosor O meu Deus Revela Aleluia Até o estado De pessoas Quando era criança Eu creio que Deus Revela Lembra quando Filipe chamou Nathanael Nathanael Temos achado Aquele A quem buscamos Jesus de Nazaré Nathanael Pode vir alguma coisa Boa de Nazaré Vem ver Jesus olha E diz assim Olha Eis aí um verdadeiro Israelita Quem não adoro Jesus conhece Quando ele quer revelar Ele revela a vida todinha Nathanael De onde é que tu me conhece Antes que Filipe Te chamasse Eu te vi Debaixo da figueira E ele Eu vejo que tu és Profeta Aleluia Louvado seja Deus Senhor Jesus Olhou e disse assim Rapaz E tu creu Só porque eu revelei Que eu te vi Debaixo da figueira Porque se você estudar História Você vai ver Que quando Mandaram matar Todos os meninos A intenção de Herodes Era matar Jesus Algumas mães Fugiram e se esconderam Habitando Debaixo De figueiras E a mãe de Nathanael Foi uma delas Então quando Jesus fala Antes que Filipe Te chamasse Eu te vi Debaixo da figueira Ele está revelando A vida O profundo O oculto E o íntimo De Nathanael Aí ele fala Olha aí Tem mais Daqui pra frente Tu vai ver anjo subindo E anjo subindo Anjo subindo E anjo subindo Sobre o filho do homem Então Deus revela Mas as revelações Tem condições Em se basear Pelas escrituras Mas se elas São feitas Para gerar lucros São espíritos De adivinhos Homens Que se dizem Ser usado Em cura Mas Só curam Se tiver Ofertas Absurdas Aleluia Só curam Se gerar lucros Não é cura Divina São curandeiros Aleluia São médiuns E Deus não trabalha Com médiuns Deus trabalha Com profetas E ele dá Os dons de curar E os dons de maravilha Para ser usado Pela igreja Mas De graça Recebei De graça Dai Se a revelação É para gerar lucros Não é revelação É adivinhamento E os adivinhos Não herdarão O reino de Deus Os agoreiros Deus não trabalha Com guru Tem gente que Ô irmão Não dá para entender Olha Tem gente que é pago Só para orar E revelar Por pessoas Isso não é profeta Não Isso é guru Mas Deus não tem negócio Com guru Aleluia Deus tem negócio Com homens profetas Como Paulo e Silas Aí Paulo fica Enritado com aquilo Olha E diz Espírito imundo Sai dela O espírito saiu Aí a esperança Do lucro Acaba Prendem Paulo e Silas Açoitam Paulo e Silas Por que Porque expulsaram Um demônio Não gostaram Peraí O povo Em vez de ficar feliz Porque um demônio Saiu Não Isso acontece Até nos dias De hoje O povo parece Que gosta Do lado ruim Da coisa O povo não gosta De honestidade Gosta de ladrão O povo não gosta De Se a gente for ver O povo parece Que sempre escolhe O lado ruim Da coisa Não Não queremos Jesus vivo Não Queremos Barrabás Vivo Sol Tem Barrabás E crucificam Jesus É o povo Parece que gosta Do lado ruim Então eles ficam Irritados Pegam Paulo e Silas Os açoitam E Os mandam Prender Num presídio De segurança Máxima Irmãos Que alta Periculosidade Paulo e Silas Tinha Pelo amor De Deus Se o que eles Faziam Era só Pregar Dar vista Aos cegos Curar As pessoas Anunciar O evangelho De salvação Transformar Vidas Pelo poder Da palavra Mas mandam Prender Num presídio De segurança Máxima E Além de Prenderem Eles Dentro Da cela Ainda Prendem Os pés Deles Só que Eles vão Se revoltar Contra Deus Dizendo Deus É isso Que eu ganho Deus te servindo Orando Pregando Olha só Onde eu estou Deus Não vou mais te servir Não é Os crentes Mimimim Não são desse jeito Quando entra na Pró Mas Deus Eu sou crente Eu vou para o ciclo De oração Eu subo um monte Eu desço um monte Eu vou passar por isso Eu não quero mais saber De Jesus Não A gente encontra Muito assim Uma vez Irmão Uma vez É Deu vontade De tirar o cinto E dar uma surra Numa moça Como assim Pregador Ela chegou até a mim Chorando Em desespero Eu vou largar Jesus Eu vou largar Jesus Eu pensei Que tinha morrido Um parente dela Alguma coisa do tipo Eu falei O que foi Calma Deus vai dar vitória Ela falou Eu estou orando Onze meses Por ele Ele nunca nem Olhou para mim Eu falei Tu vai largar Jesus Por isso Tô vontade De tirar o cinto E a Bíblia diz O mais forte O portão O mais forte Eu falei Calma Se não for ele Jesus vai mandar outro Mas não largue Jesus Por causa disso Não Ela queria largar Jesus Por isso Aí Paulo e Silas Estão lá Podiam muito bem Questionar Marmorar Sabe o que eles fazem Chega perto Da meia noite Eles começam A orar E a cantar Foram açoitados Mas isso não vai mudar A rotina de crente deles Estão presos Mas isso não vai mudar A rotina de crente deles E tem gente Que depois Que assumiu a cadeira Lá do Ministério Público Que tanto pediu Para Deus Eu não sou mais crente Porque lá Não dá para ser Eu não sou crente Na escola Eu não sou crente Paulo e Silas Continuaram crente Até na prisão Irmão E lá que eles ficaram crente mesmo Aí vamos cantar Vamos Eu imagino que Irmão Se não foi esse hino Foi um bem parecido Vamos cantar Paulo Vamos Ora aí Ora aí Para dar inspiração Aí começaram a orar Ora, ora, ora Vamos orar, ora, ora Recebi a letra de uma música aqui Vamos cantar Vamos Qual Já achei Uma flor Gloriosa E quem deseja A mesma terá A rosa de Sarum Preciosa Dentre mil Mais beleza Terá No vale De sombra E morte Nas alturas De glória E luz Esta rosa Será Minha sorte Precioso Para mim É Jesus E a Bíblia diz Que os presos Ouviam Imagina eles Ouçam isso Presos Precioso Para mim É Jesus Precioso Para mim É Jesus Eu confesso Na vida E na morte Ter tudo Para mim É Jesus Eu imagino Silas Olha Paulo Agora é comigo A segunda parte Já de muitos Foi achada Rosa E provado Excelente Odor E o poder Desta flor Gloriosa Que da vida Alvi o pecador Vocês estão me ouvindo Presos? Sim Está vendo esse homem aqui? Moizeloso Pela lei Foi Saulo Perseguia O povo De Deus Mas hoje Foi transformado Em um Paulo Pois achou Ele a rosa Dos céus Precioso Para mim Foi estremecendo Tudo Foi estremecendo Tudo Porque o nome De Jesus Estremece o céu Estremece a terra Estremece o inferno E começou A estremecer Tudo Aí a Bíblia diz Que todas As portas Foram abertas E as prisões Dos pés De Paulo e Silas Caíram Sabe por que Esses dias Eu vi algumas coisas Que me chamou a atenção Lázaro Deus permitiu Ele morrer Quando ele estava morto Deus chamou Lázaro Sai para fora E a Bíblia diz Para libertá-lo Para libertá-lo Para tirar as amarras Das mãos E dos pés É verdade isso O pregador é Lembra de Sadraque Mesaque Abidinego Aqueceram a fornalha Sete vezes mais Amarraram as mãos E os pés Quando eles entraram lá dentro O fogo só queimou o que? As amarras Das mãos E dos pés Agora Deus permite Paulo e Silas Ficar presos Prendem os pés Mas quando o terremoto Vem As cadeias dos pés São quebradas Eu já vou liberar Uma palavra profética Essa prova Esse vale Essa fornalha Que tu está enfrentando É porque Deus Vai desamarrar alguém É porque Deus Vai libertar alguém Foi dito aqui hoje Aleluia Eu sei que a nossa escolha É eu e a minha casa Servir ao Senhor Então Deus vai desamarrar Das mãos e dos pés Todas as amarras Que estão prendendo A minha família e a tua Quem acredita Levante a mãe da glória A Deus Pode estar amarrado Na idolatria As amarras Vai quebrar Pode estar amarrado Aleluia No homossexualismo No lesbianismo As amarras Vão sair Pode estar amarrado Na cachaça Vai sair Pode estar amarrado Nas drogas Vai sair Pode estar amarrado Na um banda Que banda Seis bandas Sete bandas Sei lá Vai sair Pode estar amarrado Aonde tiver Vai sair Porque o meu Jesus Vai descer na terra E vai libertar E a Bíblia diz E aqui Eu quero encerrar Mas olha só O que a Bíblia diz E eu quero que você ouça Com aquele ouvido Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz As igrejas A Bíblia diz Que quando o terremoto Sacudiu a prisão Todas as portas Foram abertas Oramacantio Irabai A Sere Oracalaxuri Andarásia Haverá um terremoto De Deus Nas nossas vidas Mas pra que pregador Aleluia Porque as portas Que estão fechadas Todas 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 Serão abertas Você está entendendo Todas A porta da vida sentimental Será aberta A porta do matrimônio Será aberta A porta da vida espiritual Será aberta A porta da salvação Vai ser aberta A porta de emprego Vai ser aberta A porta da faculdade Vai ser aberta A porta do campo missionário Vai ser aberta A bala vacante Orebai Eu estou arrepiando Até minha sobrancelha O que é isso pregador É Deus que está abrindo Todas as portas Aqui hoje Quem acredita Adore a Deus Aí o carcereiro Quando vê As portas Tudo aberta Ele pensa E os presos Fugiram Estou enrolado Vou morrer mesmo Vou me matar Ele pega a espada Para se matar Paulo grita Não Não faça isso não Estamos todos aqui Ninguém fugiu Como assim? De maior prisão O Senhor nos libertou De maior prisão Deus libertou Aqueles presos Então eles não vão fugir Porque agora Eles estão libertos Da velha criatura Eles estão libertos Do passado Eis que tudo se fez novo Agora eles estão Crentes Em Cristo Jesus Sabe por quê? Porque alguém teve coragem De orar E cantar Mesmo na prova Mesmo no vale Continue orando Continue cantando Alguém será liberto Parece que não Mas alguém Será liberto Não é em vão O trabalho que você está fazendo Grande será a recompensa Aí o carcereiro E o que é que eu preciso fazer Para ser salvo Paulo olha e diz Crê No Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Nós não cremos Então nós não abrimos mão Da promessa Nós não abrimos mão Da palavra Jesus eu crie Então eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Nem que seja no último momento Deus vai salvar os teus Nenhum dos teus Vai descer a sepultura Sem a presença de Deus Ainda que Deus tenha que pôr no leito Para tratar e salvar Mas nenhum vai se perder Nós chegaremos no céu De glória E a nossa família Estará conosco Na eternidade também Quem acredita nisso? Sabe não tem aquela tua avó lá Que é idólatra Que você pensa Não ali Não tem como não Porque seu parente Que é afundado na Umbanda Se julga ateu Pois é Você creu já era A tua casa todinha Será salva Eu vou liberar mais uma palavra profética Alguém ainda Esse ano Vai pedir a oportunidade Vai dizer Eu estou feliz Porque hoje Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Se coloque de pé Em nome de Jesus Você que está precisando Necessitado Que alguma porta Se abra Na tua vida Vem aqui a frente Eu quero orar por você Talvez você está precisando De uma porta De saúde De uma porta Pode cantar O que cantou? Deixa Deus te usar Glória Aleluia Bora fazer aqui Justamente O que Paulo e Silas fizeram Orar e cantar Vocês canta Eu oro E vai haver terremoto Vai haver prisões Caindo por terra E vai haver portas abertas Glória a Deus Esses dias eu tenho visto Jesus curar Tantas pessoas Pessoas com doenças crônicas Doenças hereditárias E Jesus tem curado muito Por onde a gente tem passado Toda honra e toda glória É dada a Ele Eu não sei qual é a porta Que você está precisando Que seja aberta Esses tempos de crise aí De pandemia Tantas portas se fecharam Só que Deixa eu te dar uma informação Para você ficar feliz Pode ter fechado Aeroporto Bar Restaurante Fronteira Praça Mas A porta que Jesus disse A igreja é fiel Eis que diante de vocês Eu pus uma porta aberta E ninguém a pode fechar Não fechou Jesus disse Ninguém a pode fechar Ela permanece aberta Pandemia não fecha essa porta A porta do céu está aberta Orecalabarachanaramanagassuia A inf지만 Minha Minha Música A